Configuração de link DIR618 em modo PPPoE. Conectando os cabos. Para realizar a configuração, o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR618 e o seu modem ADSL em modo Bridge conectado na porta Internet do roteador. Para saber se o modem ADSL está configurado em modo Bridge, verifique se é necessário o uso de um discador de autenticação para se conectar à Internet quando o modem está conectado diretamente ao computador. Caso não necessite de discador, siga as instruções de configuração em modo Dynamic IP em nosso site. Acessando a página de configuração. Abra o navegador de Internet no menu Iniciar. Na barra de endereços, digite o IP 192.168.0.1 e tecle Enter. Para realizar estes procedimentos, não é necessário estar conectado à Internet. Logo em seguida, abrirá uma janela de autenticação. No campo Username, digite Admin. Deixe o campo Password em branco. Clique em Login. Na próxima tela, será exibida a configuração padrão do DIR 618. Clique apenas no botão Manual Setup. Configurando a One. Na página de configuração, clique na aba Setup. E em seguida, em Internet Setup do lado esquerdo da página. Clique no botão Manual Internet Connection Setup no centro da página. Em My Internet Connection Setup, selecione a opção PPPoE. Marque a opção Dynamic IP. Nos campos Username e Password, preencha respectivamente com o usuário e senha do seu provedor de internet. Em Confirm Password, digite novamente a senha do seu provedor. Em Connection Mode Select, marque a opção Always. Clique em Save Settings para salvar as configurações. Em seguida, clique no botão Reboot Now. Aguarde o término da contagem para que o equipamento seja reinicializado. Verificando a One. Clique na aba Status. Verifique na faixa Internet se apresenta o status Conectado e se o campo IP Address apresenta o endereço de IP público válido. Caso positivo, confirme o acesso à internet acessando um site de sua preferência. ative o acesso à internet acessando um site de sua preferência. Obrigado.